Porto 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 Obrigado Pepe Obrigado Obrigado Pepe Eu peço desculpa Obrigado Pepe Obrigado ao Sergio Oliveira Obrigado ao Marcelino Obrigado ao Sergio Conceição Obrigado à equipa O Porto está nos quartos de final da Champions Eu peço desculpa Eu peço desculpa Eu peço desculpa mas Eu não consigo falar deste jogo sem me emocionar Foi na raça Foi na raça Foi muito difícil Há muito tempo que eu não vivia um jogo assim sinceramente Eu peço desculpa Foi uma partida de Champions Estou exausto Dói-me a cabeça, dói-me a garganta O Porto não venceu a Champions Mas pela forma como conseguiu a passagem Ninguém fica indiferente Sinceramente Foi uma derrota que soube a vitória E eu Eu quero agradecer ao Pepe Principalmente ao Pepe Que fez um jogaço aos 38 anos de idade Mostrou aquilo que é ser Porto Sinceramente Eu já passou, já passou Eu estou a gravar este vídeo de manhã Já passaram horas do jogo e eu não consigo falar disto sem 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 me emocionar sinceramente Foi uma verdadeira partida de Champions Esta Juventus entrou com um 11 Avaliado em quase 400 milhões de euros O 11 do Porto está avaliado em cerca de 130 milhões de euros apenas Sumando todas as partidas na competição Os jogadores do Porto contabilizam apenas 251 jogos Só o Pepe deve ter uns 100 Na Juventus entre todos os jogadores há mais de 600 jogos É verdade que esta não é a melhor Juventus da história Em 2013, 2014 Quando jogaram contra o Benfica Era uma equipa muito superior Mas é verdade também que este Porto é capaz de ser dos piores da história Portanto quando não há qualidade Há que fazer das tripas, coração E só a mística Só a mística Possibilitou a vitória de ontem Que os jogadores aguentassem quase uma hora Ou mais de uma hora A jogar com 10 E já lá vamos ao Taremi Porque hoje não escapa ao choradinho Mas primeiro Mais uma palavra ao Pepe Que monstro sagrado O que ele fez ontem Aos 38 anos de idade Contra uma Juventus A jogar em casa Nos quartos de final das Champions Só está ao nível dos melhores do mundo 100% de eficácia nos duelos aéreos Repito 100% de eficácia Obrigado Pepe Uma palavra também para o Marchesin Que tem feito defesas impossíveis Atrás de defesas impossíveis nos últimos jogos E ontem repetiu a dose E agora sim comentar a atitude infantil Mais uma do menino Taremi Que eu tenho defendido aqui muitas vezes Mas o que é demais É em exagero É preciso dizer Basta Mais uma vez Infantilidade Ingenuidade Eu perdoo A primeira E a segunda A terceira Já é Amadurismo Amadurismo Comprometeu todo o trabalho árduo dos colegas Até então E isso eu não Perdoo Tem que levar na cabeça Tem que levar nas orelhas Estou farto de o ver chorar Chorou pelo Otamendi Chorou pelo golo falhado Frente ao Sporting Chorou ontem Basta É amadurismo Isto não é o Rio Ave Isto é o Porto Aquela não era a taça da liga Aquela era a liga dos campeões Tem que levar na cabeça Tem que ficar de fora do próximo jogo do Porto Que é contra o Passos de Ferreira Não quero saber se é um jogo importante ou não Tem que aprender Não estou aqui a pedir a cabeça de ninguém Mas tem que aprender É amadurismo No conjunto das duas mãos O Porto foi melhor A passagem aos quartos É justíssima E agora venha quem vier Será sempre um lanço duro de roer Claro que as equipas a evitar São o Bayern de Munique E o Manchester City E embora ainda não saibamos todas as equipas Que irão passar aos quartos Eu diria que neste momento O Real Madrid O Chelsea E o Dortmund Por esta ordem São as equipas mais acessíveis Mas o Porto Não tem a obrigação de mais nada Já não tinha contra a Juventus Portanto agora resta Desfrutar do momento E desta jornada É só isso que eu quero Psicologicamente Esta foi uma grande vitamina Para os jogadores Sem dúvida nenhuma Mas fisicamente Vão com certeza Acusar o desgaste E isso pode ser fatal Contra o Passos de Ferreira Mas enfim O que é que podemos pedir mais A esta equipa Sinceramente Mais nada Digam-me a vossa opinião Comentem quais as equipas Que gostariam que o Porto Apanhasse nos quartos de final Quais na vossa opinião São as equipas mais acessíveis Nesta fase Já não há equipas fáceis Obviamente Digam-me se acharam justa A passagem do Porto Aos quartos Comentem Como é que festejaram O golo do Sérgio Oliveira Digam-me tudo malta Peço desculpa Mas o vídeo fica por aqui Eu estou exausto Estou rouco Dói-me a cabeça O vídeo fica por aqui Até amanhã Fui